Estamos aqui no Jardim Satélite, o melhor bairro da região, com excelente comércio. E é aqui que você vai morar. É ou não é, Sinai? Exatamente. Apartamentos com dois horitórios, suítes, sacadas, salão pra festas, salão pra jogos. E o melhor, uma prestação que cabe no seu bolso. Faça a sua proposta. É isso aí. Passa aqui no programa de venda. Confere o telefone e o endereço, Sinai. 3303-1616, Rua Oswaldo Farias, 171, próximo ao Ficina Modelo. É isso aí. Não perca mais tempo. Bilbao Residencial. Pra você morar com praticidade e conforto.